Bom dia amigos, olha aí o serenho que foi feito ontem, não é porque eu fiz não, mas achei que ficou muito bonito, né? Tem umas abelhinhas aqui dando uma olhadinha, e essa daqui, não sei se vai dar para os amigos ver, deixa eu chegar mais perto, olha lá. Coloco isso aqui para não ter ataque de abelha, né? Olha lá, assim dá para ver melhor. Olha lá.